Vou acionar a Jaqueline Mendoza, que está num outro local. Eu tenho uma paixão por essa arte, né? A arte circense está no Mirage Circus, né? Ali no estacionamento, ali próximo ao Shopping Flamboyant. E vai mostrar algumas atrações pra gente, Jaque? É isso mesmo, Loares. Estou aqui no Mirage Circus, aqui próximo ao grande shopping no Jardim Goiás, pra mostrar essa atração, né? Na verdade, é o seguinte, circo é uma paixão, né? Universal, todo mundo ama circo, mas às vezes a pessoa mora no interior e fala assim, Ah, só vou poder ir lá pro dia 15. Ok, o circo continua aqui até outubro, é? E se o povo continuar vindo, é capaz deles montarem acampamento aqui pra sempre. Porque o povo abraçou o circo de uma forma... Gente, são várias atrações. Pra você que gosta daquele circo tradicional, aquele tradicional, pois bem, esse circo consegue ser tradicional, mas com uma estrutura gigantesca, atrações nacionais e internacionais, e a sensação que você está aqui, que você está fora do país num super mega circo e é brasileiro, conhecido como o gigante brasileiro, né? O Gilberto Salgueiro está aqui com a gente, vai falar mais sobre esse assunto, eu posso garantir uma coisa, o público está vindo, as atrações cada vez mais atuantes, e como é que faz? Você mantém um circo tão moderno desse, conseguindo trazer aquelas atrações que a gente tanto ama. Boa tarde pra você. Sim, boa tarde. Agradeço, primeiramente, pela presença de vocês aqui. E a nossa estrutura, a gente tenta inovar a cada ano, a gente tenta inovar cada vez mais. Então a gente busca artistas internacionais, temos artistas de vários países aqui, né? No Picadeira do Circo. A gente vai buscando novos talentos, novas apresentações, como o freestyle, né? Que tem aqui o freestyle. Então a gente vai sempre tentando inovar. Então é um show espetacular. Gilberto, então é que o circo continua até outubro, o pessoal quer saber quais são os valores. Os valores você pode pesquisar, porque tem sempre aquela promoção, né? Relâmpago, tudo mais. Pode acompanhar lá pelo Instagram do circo, Mirage Circus. Tem de vários preços, né? Tem vários setores aqui, tem a VIP, tem a Central Ouro, Central Prata, as laterais. Então são vários valores. 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 Valores, perdão. Não, fica adoro. Estou emocionado. Eu imagino, deixa eu te falar uma coisa. Quem veio aqui já sabe. Sérgio Marcio está aqui com a gente. Vou mostrar ali. Aquela rampa ali, ó. Bem distante. Dá o quê? Dá uns cinco metros ou mais. Sete metros de distância. O motoqueiro, é motoqueiro que fala, né? Aqui é motoqueiro, aqui pode. Aí o bichão sobe. Não. Ele voa. Ele passa por cima desse globo da morte. Ele cai do outro lado. Cai em pé. Vivo. E ele ainda faz manobras no ar, né? É uma apresentação sensacional, de grande risco, né? E por falar em atração, olha aqui. Está todo mundo doidão. Está todo mundo esperando já. Todo mundo querendo. Com o coração a mil. É uma adrenalina muito grande para a gente quando a gente se apresenta no globo da morte. Então vamos dar esse luxo para quem está em casa? Pode chamar a sua equipe. Vamos mostrar um pouquinho da nossa apresentação para dar aquele gostinho de quero mais e você aí, espectador, voltar aqui e assistir nosso espetáculo. São pessoas profissionais, né? Pessoas que estão há muito tempo. Estava falando agora há pouco com um deles. É de família circense, sexta geração de circo. Pode começar. O show é de vocês e a gente quer mostrar aqui. Ai, meu Deus, que medo. Vamos lá. Para você que está ao vivo aqui no Balanço Geral da Record TV Goiás, Mirage Circus, o circo do Marcos Frota, um circo tradicional. Tem toda a parte do Brasil e agora em Goiânia até outubro. Pode agendar aí com a sua família, com os seus amigos. Você que é do interior pode montar aí aquela caravana, juntar aquela equipe, aquele pessoal. lota um ônibus, vem para a Goiânia assistir Mirage Circus. Olha lá, vai começar. Esse espetáculo não pode faltar, né? Esse espetáculo é o mais esperado pelos espectadores. Uma apresentação de alto risco, como vocês podem ver. Caramba! E aí, Laris, teria coragem? Esse é o momento mais perigoso de parar, né? Quando está parando, né, Jaqueline? Olha, vale lembrar que os horários dos espetáculos é de terça a sexta, das 8h30 da noite, sábados, domingo e feriados, das 4h, 18h e 20h. Horário certinho para o pessoal, confirma aí para eles. Então, essa semana, gente, hoje temos dois espetáculos, um às 6h da tarde e às 8h30 da noite. Amanhã temos três espetáculos, às 4h, às 6h e às 8h30, domingo também. Para comprar ingressos só na bilheteria digital, aqui na porta também compra? Pode ser aqui na portaria do circo, né? Está aberto a partir das 10h da manhã, já está aberta a bilheteria. E você também pode comprar pela internet, né, para facilitar. Show de bola, parabéns para vocês, né? A gente fica feliz de ter aqui em Goiânia um circo dessa magnitude, né, Olores? E, Olores, tem quanto tempo que você não vem no circo, menino? Olha, tem muito tempo. Eu sou apaixonado disso, já falei, né? É uma época quase que eu fui embora com o povo do circo, né? Eu adoro esse estilo de vida, é muito bacana, né? Obrigado, Jaqueline. Fica aí o convite para você. Mais uma alternativa de lazer para você levar a meninada e a família inteira curtir um grande espetáculo de nível internacional. Internacional. Internacional.